Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri vai 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 charlie charlie ajuda charlie C4 é o Ustanable cadê o salmão dele tá acabou de sair da delta alfa alfa volta alfa tá acabou de sair da delta a 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